Muito bom dia, prezados amigos, muito bom dia, prezadas amigas, muito bom dia, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui no canal da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Interessante a gente observar, interessante a gente analisar, a quantidade de pessoas que se comportam na sociedade como se elas não tivessem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo aí. Nós temos no Brasil um fenômeno. A quantidade de pessoas que se comportam como se elas não tivessem responsabilidade direta naquilo que o Brasil está vivendo hoje é algo absolutamente impressionante. Impressionante. Bom dia, companheiros e companheiras, bom dia Alexandre Ramos, bom dia Maria Helena Ferrer, bom dia Paulo, bom dia, né? Coloquem, quem não deu like aí, deu like, né? Quem não deu ainda, não colocou a cidade, da onde acompanha a nossa transmissão, diga a cidade, né? Aqui tá o link pra quem quiser participar conosco, né? Do nosso grupo do canal, do nosso grupo, seja membro do canal, tá aí o link pra ser membro do canal, né? Dê um like, compartilhe, convide seus amigos, convide suas amigas, né? O que eu tava comentando era exatamente isso, né gente? As pessoas, elas se comportam como se as suas atitudes, elas não tivessem consequências. Ana Lídia, eu vou falar aqui com todas as letras pra vocês. Um cidadão, uma cidadã, morador da periferia, que não tem muito acesso à imprensa, dizer que votou no Bolsonaro sem saber quem era o Bolsonaro, gente, eu até posso tolerar, eu até posso aceitar. Mas um jornalista de política, um articulista da mídia, um grande empresário, Renata Moreira, que é membro do canal aqui, né? Renata é membro do canal, Renata Frank Moreira, esse é membro do canal, né? Queria dizer que não sabia quem era o Bolsonaro. Isso é desonestidade intelectual, isso é desonestidade intelectual, desonestidade, né? Quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo sempre soube das relações históricas da família do Bolsonaro. Não venham aqui, não venham aqui tentar dizer o contrário. Não venham aqui querer dizer o contrário. Todo mundo sabe, até por uma razão muito simples. Estas áreas controladas pela milícia do Rio de Janeiro, elas têm colégios eleitorais que ficam dentro dessas regiões. E normalmente, nesses colégios eleitorais, o voto é controlado pela milícia. Então, se nós pegarmos, por exemplo, e fizermos um mapa da votação do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, historicamente, nós vamos ver que a votação deles era uma votação concentrada nas regiões controladas pela milícia. Se nós olharmos, né, quem eram os nomeados dos gabinetes, nós vamos ver lá, o Queiroz, a mulher do Queiroz, a filha do Queiroz, a mãe do Capitão Adriano, a mulher do Capitão Adriano, é todo mundo ligado ao miliciano. Olha aqui, por exemplo, lá. Então, tu vê o seguinte, é todo mundo ligado ao miliciano. Todo mundo ligado com o crime organizado. Aí o cara comprou a vida... Só um filho em dois anos comprou 17 imóveis. Pagou com o dinheiro vivo. Pagou com o dinheiro vivo. Quer dizer, vocês conhecem alguém que coleciona imóveis e que paga com o dinheiro vivo imóveis? Se vocês conhecem alguém... Eu, com exceção da família do Bolsonaro, nunca ouvi falar em ninguém que tenha coleção de imóveis e que paga com o dinheiro vivo. O Bolsonaro sempre foi um bajulador. Bajulador do Ustra, dos militares covardes. Sempre foi um bajulador. Porque, quer pra nós, gente, qual é que é a honradez? Hoje eu vi uma entrevista do... Do... Do Mourão, onde ele diz que o Ustra foi um homem de honra. O Ustra foi um homem de honra. O coronel Ustra foi um... O que tem de honrado? Um homem que pega uma menina de 18, 19 anos, ata ela numa cadeira e dá choque nos lábios, na região genital. Pega uma menina grávida e coloca na cela dela cobra, aranha. Que pega uma mulher, uma menina, um jovem, bota numa cela e traz crianças, familiares. O que tem de honrado nisso? O que tem de honrado num militar? Um militar que deveria ser uma figura exemplar na defesa da soberania nacional, na defesa das fronteiras do país, em fazer isso? O que tem de honrado em sequestrar uma figura como Rubens Paiva e até hoje a família procurar o corpo para saber onde é que os militares... Então, gente, o que tem de honrado que os militares fizeram na América do Sul, na Argentina, no Chile, que sequestravam as crianças, filhas e filhos dos militantes da esquerda e distribuíam essas crianças para grandes empresários e para familiares de militares? Isso foi feito na Espanha, na época do Franco, foi feito na Argentina, foi feito no Chile, foi feito no Brasil. O que tem de honrado nisso? eu quero saber o que tem de honrado nisso? Então, alguém que tenta nos convencer de que o Bolsonaro é uma pessoa honrada, é uma pessoa honesta, alguém tentar nos convencer disso a essa altura dos acontecimentos, que os filhos do Bolsonaro são gente que presta, são injustiçados, relação com o capitão Adriano, assassino, relação com o Queiroz, investigados em todo tipo de crime, esquema do gabinete do ódio, compra de imóveis da região da milícia, paga com o dinheiro vivo, lavagem de dinheiro na rede do Chocolates Copenhague, mas o que mais que falta, gente? O que mais que falta? Por que que a dona Micheque, por que que a Micheque nunca foi levada, nunca prestou depoimento? Por que que a Micheque nunca prestou depoimento? A Micheque não tem fome especial, é sabido que ela recebeu uma quantidade enorme de dinheiro nas contas dela, ela era funda, as contas dela eram pagas pelo Queiroz, pela mulher do Queiroz, e a gente já sabe que a mulher do Queiroz, o Queiroz pegava o dinheiro, inclusive com a mãe e com a mulher do capitão Adriano, que é o principal responsável da morte da Marielle, portanto, a Micheque tinha as contas pagas com o dinheiro do crime organizado, por que que a Micheque nunca foi prestar o depoimento? Por que que não quebra o sigilo bancário, fiscal da Micheque? Por que? Por que razão? E aí alguém vem me querendo me convencer, não era o Bolsonaro que enchia a boca suja dele, dizer que não deve, não teme, que não deve, não teme, não era o boca suja do Bolsonaro, os filhos dele. que gostavam de repetir essa frase hipócrita, essa frase medíocre, coisa boa, quem não deve, não teme, que não era o boca suja do Bolsonaro, que gostava de repetir de maneira permanente e incessante, quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, se inscreva no canal, quem quiser ser membro do canal, aí está o link para ser membro do canal, quem quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal, canal da resistência, quem ainda não deu like, pode dar o like, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não nos informou a cidade onde acompanha, pode nos informar, bom dia Maria Viviane, bom dia Zenaide, bom dia Rolivaldo, coloque a hashtag fora Bolsonaro, coloque a hashtag PT 13, coloque a hashtag fora Bolsonaro, então gente, quando eu vejo uma notícia, o Estadão, o Estadão, fez um editorial às vésperas da eleição, dizendo, é uma escolha muito difícil, uma foto do Haddad e uma foto do Bolsonaro, é uma foto do Haddad e uma foto, outros jornalistas dizem, não, é a personalidade dele, o jeito dele, que jeito gente, um cara covarde, um cara fascista, um ajudador da ditadura, um cara que bota o Brasil de cócoras perante os Estados Unidos, um cara que não gosta de mulher, que não gosta de negro, que não gosta de nordestino, uma figura como essa, sendo tratada como, como se fosse o que gente, porque que quando ele foi no Jornal Nacional, e olhou para aquela cara de bochado daquele Willer Bonner e disse, minha família tem as mãos limpas, por que que ali a Globo, a Globo já sabia ali, gente, da podridão dos filhos dele, do envolvimento dos filhos dele com o crime organizado, com o Queiroz, por que que, por que que não fizeram uma, aí hoje, hoje, aparece o Carlos Fernando, o Dallagnol, o Sérgio Moro, com uma cara de paisagem, ah, ah, o Bolsonaro diz que vai acabar com as investigações contra a corrupção, gente, ó, queria o que, gente? Quem pariu que embale? Quem pariu que embale? o Bolsonaro é filho dessa cruza da Rede Globo com a Lava Jato, o Bolsonaro é filho do Sérgio Moro com a Lava, é a cruza da Lava Jato com a Globo. É isso. O Bolsonaro é cruza, é filho da Lava Jato cruzada com a Rede Globo. É o chupa-cabra. É o chupa-cabra. É o lobisomem da quaresma, lobisomem do arvoreno. O Bolsonaro é filho do chupa-cabra com o lobisomem do arvoreno, o lobisomem da quaresma. É isso, gente. Aí chegam aí com uma cara, gente, o Bolsonaro quer destruir as universidades, gente, que o Bolsonaro quer destruir o SUS. Tá bom, vocês não sabiam disso. Então, você fazia o que é? Quer ser fazia idiota pra mim? Ai, coisa horrível. Aí vocês viram que o Bolsonaro dizia, pelo amor de Deus. Ai, gente, estão dizendo que os filhos do Bolsonaro não prestam. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos se respeitar, né? Vamos se respeitar, né? Alguém aqui achou, alguém aqui algum dia achou que os filhos do Bolsonaro prestavam? Alguém aqui achou que os filhos do Bolsonaro prestavam? Então, por que que vem com essa conversa? Ai, mas será que o Carluxo tá envolvido? Ah, mas será que... Por que que ele comprou esse monte de loja de chocolate que comprei? Ah, que pagou à vista com dinheiro vivo? Como é que as lojas davam mais lucro do que quantidade de chocolate que tinha no estoque? Por que que ele comprou 17 imóveis? Qual é o problema do Flávio comprar 17 imóveis em dois anos e pagar em dinheiro vivo? Vocês ficam enxergando o problema em tudo. Qual é o problema, gente? O rapaz foi lá e comprou 17 imóveis em dois anos e pagou em dinheiro vivo. Qual é o problema todo mundo faz isso? Vocês nunca fizeram isso, gente. Qual de vocês? Quem de vocês aqui nunca comprou 17 imóveis em dois anos e andava com uma mala de dinheiro, chegava lá, dava 100 mil pra um, 500 mil pra outro, 300 mil pra outro, pagava tudo em dinheiro. Coisa mais comum que existe. Coisa mais comum que existe é fazer coleção de imóveis. Agora os filhos do Bolsonaro, só porque são filhos do Bolsonaro não pode fazer coleção de imóveis? Todo mundo pode? não é, gente? Aí uma ex-mulher ficou com 14 imóveis, outra ficou com não sei quantos. Não é, gente? Então, essa seletividade, essa maneira cordial que um imbecil como esse quer ser tratado, escutem o que eu vou dizer. Escutem o que eu vou dizer. Nessa altura dos acontecimentos, defendeu o Bolsonaro esse cúmplice. Hoje é dia do nordestino, diz o senhor. Salve, Lula! Hoje é dia do nordestino. Obrigado, Sérgio Santos. Obrigado. Escutem o que eu vou dizer. A essa altura dos acontecimentos, depois de tudo que nós já sabemos, defender o Bolsonaro é cúmplice. votar no Bolsonaro, votar no Bolsonaro. Eu fui um idiota, fui um imbecil, votei no Bolsonaro. Tá bom. Tá bom. Entendeu? Ah, quero que me desculpe. Eu era um cara mal informado, acreditei na mamadeira de piroca, acreditei nas fake news, acreditei no kit gay, o pastor mandou pra mim, eu achei que se o PT ganhasse ia voltar a CPMF, eu achei que se o PT ganhasse eles iam acabar com a investigação contra a corrupção, e votei no bolso. e votei no bolso. Tudo bem, vamos dar o desconto, vamos dar o desconto, agora, querer defender, depois de tudo que nós sabemos, do Queiroz, do Capitão Adriano, das redes de fake news, da compra dos imóveis, toda essa sujeirada que envolve essa família podre, querer defender, aí já é, aí já é, aí tem que ir. Bom dia, Gaúcho, o estaleiro de Rio Grande, empregava 20 mil pessoas, estão vendendo os equipamentos do estaleiro de Rio Grande, do novo, do projeto, do novo Polo Naval, estão vendendo como sucata, estão vendendo por quilo, por ferro velho, estão vendendo por quilo, por ferro velho, os equipamentos do novo Polo Naval, eu estive lá com o presidente Lula, eu estive lá com a Dilma, coisa mais linda, 20 mil pessoas trabalhando, retomando o projeto do Polo Naval, construindo navio, construindo plataforma de petróleo, tudo, tudo atirado às traças, tudo atirado às traças, para quê? Para o Brasil voltar a comprar, de Singapura, voltar a comprar, comprar das multinacionais, essa é a verdade, e quem não gosta de ouvir, vai para outra página, ninguém é obrigado a vir na minha página, não gosta do que eu falo, vai para outra página, não gosta do que eu falo, eu sou obrigado a vir aqui, ninguém é obrigado a vir aqui, alguém de vocês foi obrigado a vir aqui, na nossa página? Alguém de vocês aqui foi obrigado a vir aqui, na nossa página? Não estão? Ah, eu adoro o Carluxo, vai para a página do Carluxo, ah, eu adoro, eu fui batizada pelo pastor Everaldo, eu não concordo com esse Paulo I, eu também fui batizada pelo pastor, do pastor Everaldo, lá no Rio Jordão, vai para a página do pastor Everaldo, está parada a página do pastor Everaldo, porque ele está preso, bom, aí o problema não é meu, aí o problema não é meu, aí eu fui batizado pelo pastor Everaldo, lá no Rio Jordão, eu fui batizado no mesmo dia, que o pastor batizou o Jair, batizou o Flávio, o Carlinhos e o Eduardo, a gente foi batizado tudo no mesmo dia, e agora o Paulo Pimenta fica aí falando mal, do meus irmãos, que se batizaram no mesmo dia que eu, então vai para a página do pastor Everaldo, se a página está parada, porque o pastor está preso, aí o problema não é meu, o problema é ver vocês com o pastor, ah, eu não gosto desse Paulo Pimenta, fica falando dessas coisas, da família do Bolsonaro, isso é tudo mentira, a pastora Flor Delis disse para nós, que esses petistas tudo mente, e a pastora Flor Delis sempre dizia para nós, que a gente tem que ter amor no coração, e o nosso povo é um povo abençoado, e a pastora Flor Delis sempre, e agora esse Paulo Pimenta, esses PT ficam falando mal do Bolsonaro, a Flor Delis sempre disse para nós, que o Jair é um exemplo de honra, que o Carlos é uma pessoa maravilhosa, que o Flávio é um santo, que o Eduardo, Eduardo é uma pessoa maravilhosa, o Flávio sempre levava para a pastora Flor Delis, umas caixas de chocolate com penhague, coisa mais linda, eu adorava, aí ficou bravo comigo, aí ficou bravo comigo, o que eu tenho que ver com isso? O que eu tenho que ver com isso? Ai, coisa mais linda, gente, foi uma tarde de oração, o pastor Everaldo, a Flor Delis, e a Michele, a Micheque Bolsonaro, coisa mais linda, ela estava, e os três de mão, pedindo a Deus para interceder por nós, para proteger a nossa conta bancária, para continuar caindo bastante dinheiro do Queiroz, da mulher do Capitão Adriano, da mãe do Capitão Adriano, aleluia, Flor Delis, dinheiro na minha conta, oitenta e nove mil, aí os culpados somos nós, aí o culpado sou eu, fica bravo comigo, fica bravo comigo por quê? Não gosta de ouvir? Não gosta de ouvir o que eu falo? Bom, se não gosta de ouvir, então, tá bom, então tá dando certo, se vocês não gostam de ouvir o que eu falo, é porque tá bom, então tá dando certo, né, se vocês gostassem do que eu falo, eu tinha alguma coisa errada, se vocês não estão gostando, eu tô feliz, se vocês não gostam do que eu tô falando, eu tô feliz, eu tô feliz, tá bom, tá bom, me diga a cidade de onde vocês estão acompanhando, quem não curtiu pode curtir, quem ainda não deu like pode dar o like, estamos começando aí mais um dia, a batalha, começando mais um dia, fazendo a diferença, povo brasileiro, povo trabalhador, é um povo dedicado, hoje é dia do nordestino, parabéns ao povo do nordeste, parabéns ao povo guerreiro do nordeste, né, bom dia Jorge Albuquerque, bom dia, né, e você que ainda não é membro do canal, gente, esse é membro do canal, ó, tá aí o link aí, venha ser membro do nosso canal, do canal da resistência, participe também você, o canal da resistência, padre Antônio Bacabal, padre Antônio Bacabal, Maranhão, olá Antônio, olá Antônio, na Alemanha, estou te acompanhando de, Gummer, Gummer's Beck, na Alemanha, sou baiano de Castro Alves, bom dia Maria das Graças, Leite Santos Klein, é nome grande, Maria das Graças, Leite Santos Klein, estou te acompanhando de, Gummer's Beck, na Alemanha, sou baiano de Castro Alves, Áureo Marcelino, que está acompanhando de Lambari, Minas Gerais, beleza, bom dia Fortaleza, Ceará, bom dia, dólar vai explodir, dólar vai explodir, beleza, Antônio Ribeiro, Antônio Ribeiro da Silva, seja muito bem-vindo, bom dia, Senai de Virgínia, quem defende você é o PT, exatamente, quem defende você é o PT, um abração, fui.